Olá, colega esteticista, profissional terapeuta da beleza. Nós vamos ter agora uma mini aula de argilaterapia, que é justamente o meu grande trabalho científico em vários, principalmente protocolos. Vamos falar um pouquinho das propriedades, benefícios, procedimentos estéticos para você, colega, que está assistindo o programa Estética na TV. E muitas dúvidas tem da argila, né? Então, eu estudo argila praticamente há mais de 35 anos. Até porque vocês sabem, nós somos argila. Quando a gente faz um exame de sangue, pelo menos uma vez por ano todo mundo faz, nós pegamos o resultado, está lá a concentração de ferro, potássio, zinco, cálcio, todos os oligoelementos que contêm nas argilas, nós temos na corrente sanguínea. Por isso, nós somos altamente biodisponível a todos os protocolos integrais de argila. Até porque cada argila é rica em vários oligoelementos, e o grande diferencial não é a cor que muita gente acha, que algumas até tem corante, nenhuma argila tem corante. Ela é retirada, sim, da nossa terra, né? A diferença é de concentração de oligoelementos que muitas têm, e justamente as percentagens de suas diferenças, né? É claro que tem as mais conhecidas, as mais tradicionais que a gente conhece, mas nós temos 10 tipos de argila. Nos meus três últimos livros, a dúvida é tanta que eu tive o capítulo de argilaterapia nos três livros. Foi o único capítulo que eu repeti a pedido das colegas esteticistas. Todos os livros tinham assuntos diferentes, menos a argila, que realmente é a grande dúvida, e é o grande diferencial do profissional que trabalha, porque você tem um resultado rápido e imediato, e é totalmente natural, biodisponível a todo mundo, até porque você pode usar argila até em criança, né? Terceira idade, não tem contraindicação nenhuma. Então, justamente falando um pouquinho do dossiê das argilas, lembrando, o que é argila? É geoterapia, que é barro, terra, que antes de virar argilaterapia, ela vai passar por um processo. Ela vai ser microbiologicamente peneirada várias vezes para tirar pedra, coliforme fecal, impurezas, né? Depois de ser microbiologicamente peneirada várias vezes, ela vai para estufas, praticamente de graus bem elevados, no qual vai matar todas as bactérias e realmente matar as impurezas dessa argila. E aí, algumas até passam por um processo de ser microbiologicamente peneirada, esterilizadas nos raios gamas. Não todas, mas a maioria sim, até para você ter uma argila mais pura e totalmente esterilizada. É claro que muitas... Às vezes, compram argila barata, eu costumo dizer, tem que tomar muito cuidado porque você tem que ser o fabricante responsável, o farmacêutico responsável, a validade, a Anvisa. Então, muito cuidado quando você comprar argila. Tem que saber realmente todas as suas procedências. Qual é a mais praticamente conhecida? Depois que ela passa de geoterapia, ela vai para o processo de argiloterapia, que passou por todo esse processo de esterilização, higienização. E são vários trabalhos que a gente pode fazer com as argilas. Existe desde o tempo da antiguidade. Na verdade, os índios usavam argila para tudo. Para puxar venhão de cobra, escorpião, para cicatrização, para regeneração. Então, é muito usado na medicina natural e na medicina orto-molecular. Existem até hospitais fazendo tratamento com argila. Várias religiões que também aplicam argila em vários tratamentos de protocolos, principalmente em tratamentos terapêuticos. Só que eles usam argilas diferenciadas do nosso protocolo, que eu vou falar um pouquinho mais. Então, o que a argila é rica? Ela é rica em potássio, zinco, manganês, lítio, fósforo, boro, silênio, níquel, todos os oligoelementos, entre eles, principalmente, o magnésio e o silício. O silício é um poderoso condutor. Ele abre caminho e eleva de penetra os outros oligoelementos. Como nós temos muito silício na nossa corrente sanguínea, ele participa da síntese de colágeno e tem um efeito muito bom, principalmente para melhorar o nosso sistema imunológico. Por isso que a gente pode usar argila com quase tudo. Então, eu posso usar argila com chá, com loções tônicas, menos com o mínimo de álcool possível, com loções tônicas que não tenham muito álcool. Posso usar com vinoterapia, água de coco, água de ionizaga, águas praticamente duras, águas puras, porque justamente você vai potencializar a ação dela. O sucesso dela está justamente no nível de conhecimento de cada profissional para saber diferenciar o seu trabalho. A mais pura, que é mais usada principalmente pela área da medicina, é a argila branca. A argila branca é de todas, é a mais rica em substâncias clareadoras, porque ela é riquíssima em caule, e o caule tira a oleosidade, absorve a gordura, a impureza da pele, e o silício e também o enxofre tem alto poder cicatrizante e regenerador. Por isso que é muito utilizada em tratamento de acne, foliculite, dermatite, pissurise, muitas pessoas que fazem tricologia, terapia capilar, é muito usada em caspa, seborréia, do couro cabelo, da oleosidade excessiva, em micose, unheiro, rachadura, em peles extremamente manchadas. Para quem trabalha muito com epilação, às vezes pega axilas, virilhas, oxidadas, manchadas, então ela vai ser excelente para tratamento de clareamento de axila e virilha. E a gente pode potencializar com chás, chás calmantes, como o de camomila, chá de hortelã, folha da hortelã, que ajuda principalmente na ação refrescância, e ela tem um fator muito importante, que também eu posso usar ela no pré e pós-operatório de qualquer tipo de cirurgia. Como utilizar a argila branca? Principalmente nesses protocolos que eu falei para vocês, de queda de caspa seborréia, que às vezes acaba acontecendo o excesso de oleosidade, e também faz um trabalho de regeneração da pele. E também é tão pura que até a medicina automolecular, algumas, indico até que a pessoa ingere. Nós, esteticistas, não podemos fazer isso. Ela possui um pH muito próximo à nossa pele, ela tem a função de absorver a oleosidade sem desidratar, é altamente suavizante, cicatrizante, ela é catalisadora de reações metabólicas do organismo, é indicada principalmente para peles sensíveis, delicadas, peles principalmente, no caso, com micose, um eiro, como eu falei para vocês, e ela reduz o processo de bactéria, que é o estafilocopos, que é a mesma bactéria do ac. Temos a argila da Amazônia, que é uma argila mais rica, é retirada justamente dos açudes do rio Amazônia, e é onde é extraída justamente a função de regeneração e de cicatrização mais intensiva. Ela possui a função de eliminar toxinas da superfície da pele, é indicada até para uma limpeza de pele profunda, uma remoção de toxinas, impurezas faciais, porque agora fica muito mais chique a gente falar, em vez de falar limpeza de pele profunda, falar tratamento de remoção de toxinas, tratamento de impurezas faciais, tratamento de debridamento facial, tratamento de pele asfítica, então ela faz uma leve esfoliação, porque a argila é um pílio natural, faz uma remoção de todas as impurezas, um arraste, abre caminho para os protocolos de antienvelhecimento, principalmente aquela pessoa que está com manchas, ceniz, manchas de tempo, e eu posso usar em protocolos também, de tratamentos de regeneração de manchas. A argila rosa é riquíssima em ferro, cálcio, zinco e potássio, então ela fortalece a cílula de colágeno, ajuda no antienvelhecimento, para aquela pessoa que já passou dos 30 anos, que começou com sinais de tempo na área auricular dos olhos, sublabial acentuado, ela é excelente para queda de cabelo, alopecia difusa, alopecia eriata, alopecia traumática, todos os tipos de alopecia, para quem está fazendo tratamento com quimioterapia, radioterapia, ela ajuda no fortalecimento, muito intensivo, ajuda muito, principalmente o profissional que está passando por esse problema com o seu cliente. No caso do corpo, ela é ótima para flacidez, que eu posso associar com a alução crioterapia, que ela vai ajudar na flacidez, ela vai fazer uma bandagem redutora, que é o que a gente chama de agilocrioterapia, ela é ótima para tratamento de bustos, tratamento de antienvelhecimento das mãos, então tudo que vai agir no trabalho da flacidez, da pitose de solar, a argila rosa é fantástica, justamente porque é a que tem mais concentração de ferro, cálcio, zinco e potássio, então ela vai fortalecer e melhorar a vitalidade, a oxigenação, melhorar toda a, principalmente a aparência dos sinais do tempo. Ela é uma argila que é para peles cansadas, sem vidas, porque ela vitaliza essa pele, ela melhora a circulação periférica, ela é excelente também para aquelas pessoas de pele sensível, com talanjectasia, com rosácea, é altamente suavizante, promove um antienvelhecimento cutâneo, um spa lifting facial, ou um bio lifting facial, e melhora toda a vitalidade e oxigenação. A verde, que é a mais conhecida, ela justamente é uma macromolécula, qual é a diferença? Ela é uma argila pesada, densa, então ela é o que a gente chama de uma argila faxineira, ela é altamente desintoxicante, porque ela é riquíssima em silício e magnésio, então o silício é um condutor, e o magnésio é um faxineiro, que vai fazer a remoção dessas impurezas, a limpeza profunda da pele, então por isso que ela é ótima para aquela pele grossa, áspera, queratolítica, que é o que a gente chama de uma pele asfítica, ela também é interessantíssima, para fazer um debridamento facial, o que é debridar? Quebrar a queratina dura, que embrutece a pele, deixa ela grossa, áspera, e ela é excelente também para as pessoas fumantes, porque como ela tem efeito detox profundo, a pessoa que fuma geralmente tem tendência a mancha, a olheira, um bolso muito acentuado de mancha, a pele é muito mais enrugada, asfixiada, o código de barra dos lábios é muito intensivo, então ela vai ajudar na oxigenação, só que quem trabalha com a gelaveja no rosto, só tem um pequeno probleminha, não deve ultrapassar 15 minutos, porque como ela tem muito silício e magnésio, ela seca e começa a ter ação tensora, ativa, no qual, pode, dependendo da pele, ficar um pouquinho vermelha, hiperemica, pode, infelizmente, dependendo do caso, ficar bem sensível, então o ideal é no máximo 15 minutos, começou a secar, tem que retirar, por quê? Porque ela é uma macromolécula, ela é pesada, grossa e densa, então para dissolver uma colher de sopa da argila verde, eu preciso de duas da loção, ou do chá, no caso das outras, todas as outras, eu só preciso justamente de uma para uma, então uma de argila, e uma da loção, são só duas argilas que são macromoléculas, a verde e a preta, que o pessoal chama de negra, então ela tem essa função, justamente de fazer o efeito detox, o efeito de remoção de desimpureza, quem faz muita química, escova progressiva, relaxamento, tintura em excesso, ela é ótima para promover uma desintoxicação do couro cabeludo, então ela faz justamente um efeito detox do couro cabeludo, removendo as impurezas, as toxinas, metais pesados, extremamente pesados, justamente porque vai ajudar na limpeza profunda, desse couro cabeludo, para quem trabalha com detoxicação corporal, ela é ótima para remover todas as toxinas, do corpo, fazer uma remoção de impurezas, e é ótima para a pessoa perder medidas, principalmente quem está com muito edema, muito líquido no corpo, então ela vai ter esse efeito, de perder medidas, justamente pelo efeito do silício e magnésio, então lembrando, o silício é um condutor, e o magnésio vai absorvendo todas as impurezas, toxinas, e vai ser potencializado, no caso de acordo com o problema da pessoa, então por exemplo, no corpo, eu posso usar com uma loção indutora, eu posso usar com chá, por exemplo, um chá da oliveira, um chá da misturinha da beleza, uma loção que tenha substâncias, princípios ativos ativadores, oxigenante, menos princípios ativos com nicotinato de metila, o ideal, eu posso usar gengibre, pimenta caiena, cravo, canela, princípios ativos que vão estimular, ter efeito oxigenante, potencializar a perda de medidas, no caso, no couro cabeludo, eu posso também fazer com chá, principalmente no caso, o chá verde, o chá da oliveira, ou fazer até um processo da vinhoterapia, porque no couro cabeludo, eu posso fazer o efeito detox, e o fortalecimento, porque o vinho, é rico em polifenóis, bioflavonóides, fitormônio, então ele promove justamente uma potencialização dos oligoalimentos da argila, e vai melhorar a vitalidade do couro cabeludo, e na pele eu posso misturar com uma loção, posso misturar com uma água potencializada, e também posso misturar com vinho tinto seco, qual é o melhor vinho para misturar as argilas? De preferência, sempre o vinho tinto seco, e a uva Cabernet Sauvignon, porque nós temos vários tipos de uva, e foi feita uma pesquisa, a melhor uva para a gente usar em tratamentos, protocolos faciais, corporais e capilares, é a Cabernet Sauvignon, porque ela ajuda principalmente na ação oxigenante, ela estimula a serotonina, que é o hormônio da felicidade, então melhora principalmente o humor da pessoa, então você tem vários protocolos que você pode seguir, no caso da argila verde, facial, corporal, capilar, para aquela pessoa que tem pé grosso, rachado, queratolítico, muita micose, em ela faz o efeito justamente de puxar essas impurezas, e ela diminui também, principalmente os edemas, aquelas pessoas que têm tendência a edema, posso usar em quase todos os protocolos de desintoxicação, argila roxa, que praticamente é a minha preferida, porque eu amo roxa, romo, amo, isso que é a cor da esteticista, para quem não sabe, mas é uma argila que tem uma alta ação nutritiva, então ela derruba o tônus, a vitalidade, aquele brilho, o vício, que é aquela pele às vezes fadigada, a gente pega muita pele fadigada, aquela pele cansada, fadigada pelo tempo, então por excesso de sol, no fotoenvelhecimento, então ela promove uma nutri-vitalidade, ou uma hidromectação, então ela vai ajudar, principalmente nos tratamentos de hidratação profunda, facial, corporal e até capilar, ela vai ser excelente para tratamentos, daquelas peles, como eu falei, fadigadas para vocês, e vai melhorar principalmente a região da olheira, bolsas, porque ela vai ter o efeito também de melhorar o anti-envelhecimento da pele. Ela também é excelente para tratamento de estrias, melhora muito o tecido cutâneo, promove a melhora da vitalidade, então tira aquele ressecamento, então é ótimo para peles mais maduras, na fase da menopausa, é uma argila excelente para isso. E posso até fazer misturas até com óleos essenciais, se eu vou fazer, praticamente potencializar, posso usar alguns óleos essenciais, lembrando que o rosto, no máximo uma ou duas gotinhas, no cabelo, três a quatro, a cinco gotinhas no máximo, e no corpo, de seis a dez gotinhas do óleo essencial, de acordo com o problema. Temos a argila vermelha, que é uma argila que é excelente para flacidez, para celulite, é uma argila que tem a ação tonificante, reduz medidas, é excelente principalmente para aquelas peles, que eu chamo aquela pele bem túrgida, que é o que a gente chama de gordura dura, então ela vai ajudar principalmente na celulite, gordura localizada, melhorar toda essa parte estrutural do corpo, é mais usada no corpo, não usa-se tanto no rosto e no couro cabeludo, argila vermelha, principalmente porque ela age principalmente no efeito da flacidez. A argila cinza é uma argila terapêutica, o pessoal da medicina automolecular, o pessoal, por exemplo, de vários trabalhos, no caso da medicina terapêutica, usa muito a argila cinza, pelo alto poder terapêutico, e eu posso potencializar com várias substâncias. Ela tem um pH mais alcalino, sendo secativa, absorvente, ela também ajuda na ação clareadora, melhora toda a ação seborreguladora, do couro cabeludo, da pele, é ótimo para feridas, luxações, trombose, contusões, varizes, problemas de articulações, como artrite, artrose, reumatismo, tendinite, e ela ajuda também na ação seborreguladora do couro cabeludo oleoso, seborreco, e quem pega muito sol. Podemos potencializar também com as loções, como eu falei para vocês, e as águas duras, ou águas deionizadas, ou chá, ou vinho. A argila amarela, ela tem um princípio artigo muito parecido, no caso com a rosa, porque ela age no antivenvelhecimento, ela tem ação nutrivitalizante, ela absorve as impurezas, e reduz a inflamação, e é ótima para a flacidez da pele também, e melhora toda a vitalidade do couro cabeludo. A argila marrom, que é uma argila também bem rara de a gente conseguir, ela é rica em silício, alumínio e titânio, é uma argila rara, e ela vai promover uma ação hemostática, purificante, adstringente, remilarizante, é ótima para a flacidez cutânea, pitose solar, também muito utilizada para tratamento de vitalização e oxigenação em protocolos de flacidez. A argila preta, que muita gente chama de fango vulcânico, então a argila preta, a argila negra e fango vulcânico, para quem não sabe, é a mesma coisa, sendo que o fango é a argila, praticamente dos argentinos, e que tem quase as mesmas propriedades da argila negra que a gente tem aqui no Brasil. Ela é uma argila, muito bonita de colocar, de visualizar, mas não muito prática de retirar, porque ela, dependendo da pele, ela gruda, e tem que se tirar só com um bom banho. Ela age na microcirculação periférica, melhora a circulação e o tônus da vitalidade, ajuda no efeito detox também, por ser rica em silício, zinco, potássio, exofre, ferro. Ela é uma argila bem rara também, possui um teor alto de alumínio e silício, e é considerada um material nobre, bem nobre, principalmente para tratamentos de revitalização corporal e facial. E elas são ricas em que? Oligoalimentos, lembrando que eu falei para vocês, elas são ricas em alumínio, ferro, magnésio, manganês, silício, sódio, potássio, cada oligoalimento tem uma função diferenciada, e o que diferencia elas é a concentração de oligoalimentos, que umas tem mais e outras tem menos. Então, exemplo, por que a verde é a desintoxicante e a faxineira? Porque ela tem uma concentração altíssima de silício e magnésio. O silício é um condutor, abre caminho, o magnésio arrasta as impurezas. A preta tem quase a mesma função. Já a rosa e a vermelha, é excelente o quê? Para a flacidez, porque ela é rica em ferro, cálcio, zinco e potássio. E a branca e a cinza, tem também umas funções bem parecidas, porque elas são ricas em enxofre e caule, então ela absorve a oleosidade. Então, existem trabalhos e protocolos de vários de externo. Então, eu posso fazer uma remoção de toxinas, uma limpeza de pele, e finalizar com a argila. Por exemplo, se for uma pele grossa, queratolítica, com a argila verde. Se for uma pele oleosa, quineica, com tendência a foliculite, a branca. Se for uma pele com flacidez, uma pele um pouquinho mais cansada, argila rosa. Se for uma pele desnutrida, sem brilho, opaca, sem viso, argila roxa. Então, cada, a argila vai ter uma ação diferenciada de acordo com o protocolo que a gente vai seguir. Então, eu posso usar entre protocolos faciais, que dá uma diferença incrível em vários protocolos. E é importante a gente tirar sempre a foto do antes, do durante e depois. Eu costumo dizer, a nossa memória não é fotográfica. E não adianta você falar assim, eu era assim, fiquei assim. Tem que registrar. Então, é importante registrar. Na primeira, na sexta, na décima segunda, sempre de seis em seis, para você justamente promover esse acompanhamento e provar para a cliente que os tratamentos estéticos funcionam. Principalmente, quando você usa a argiloterapia, que é totalmente natural, o pessoal naturalista gosta muito, a medicina natural utiliza bastante em tratamentos, principalmente de acne, mancha. Então, temos vários protocolos que a gente pode seguir. Também, qual é o efeito dela? O efeito desintoxico. Não é só para desintoxicar por o cabelo, do pele e corpo. Ela ajuda no efeito de relaxamento. A gente pega muitas pessoas estressadas, com problemas de insônia, TPM, cólica menstrual. Então, ela controla a oleosidade. Por quê? Porque a partir do momento que ela equilibra a concentração de oligoalimento porque ela age por osmose, a gente melhora toda essa vitalização da pele, do tecido, ter efeito calmante, melhoração do bem-estar, dar novo ânimo, disposição. No caso, da ação terapêutica, leótima para bucite, tendinite, fibromialgia, que é a doença do século, lerdote, leótima para pele, no caso, para psoríde, dermatite, micose, entre outras. Promove uma tonificação, ajuda no combate da celulite, na redução de medidas. E tem vários passeios de lagoas de agila. por exemplo, nós temos em Recife, Porto de Galinhas, uma lagoa de agila, né? É agila, que eles usam lá, é agila branca. E é super interessante que você pode entrar na lagoa, passar agila no corpo todo, na pele, no couro cabeludo, lá mesmo, você tem uma, tipo, uma mini cachoeira que sai um bambu que a gente pode tomar um mega banho. E aí você faz um tratamento à natureza, totalmente natural, pagando uma taxinha mínima, porque é um lugar totalmente reservado que tem lá, praticamente, em Porto de Galinhas, e retira na própria natureza. Podemos, ele tem o efeito de desintoxicação para perder medidas, para preparar o corpo, para massagem modeladora, lipomodelagem, Mass Redux Fitness, né? Para tratamento de redução de medidas, eletroterapia, dependendo do profissional e do cliente, né? E lembrando, posso usar a coavinhoterapia que o efeito detox é muito interessante, né? Bola, chá de gengibre, chá de hortelã, chás terapêuticos que vão potencializar a ação, principalmente, para tratamentos, né? De problemas, como a gente citou, né? E a gente envolve e deixa algum tempo. A argila verde é o único principativo que eu conheço que reduz muito a ação das químicas, principalmente, puxa metais pesados. Então, quem faz muita coa progressiva, uma em cima da outra, é fantástico usar a argila verde antes do próximo protocolo, né? Que vai se utilizar ou de tintura, ou relaxamento, ou principalmente, quem faz, né? A própria escova progressiva e o pós também. Então, você pode usar o pré para retirar os resíduos e depois de 20, 30 dias, utilizar novamente para fortalecer o cabelo, para estimular o crescimento, né? Que tem uma ação muito, né? A oxigenante. oxigenante. Então, nós temos vários protocolos que a gente pode seguir de argila, né? E é claro, cada profissional tem o seu diferencial, mas lembrando, novamente, cuidado quando for comprar argila. De preferência, uma argila de boa procedência, que você saiba a origem, né? O farmacêutico, a dada de fabricação, porque, às vezes, vocês pegam um cliente de argila, que pode ser muito baratinha, voltando, mas ela tem churume. O que é churume? Lixo contaminado, que você pode contaminar a pele da sua cliente e fazer realmente um problema, trazer um problema sério para a pele, né? Então, é claro, os efeitos fisiológicos, estéticos, terapêuticos, são fantásticos, mas eu tenho que saber, realmente, a procedência dela. Gostaria de agradecer você, profissional, justamente por ter acreditado nesse meu trabalho. Desejo a você muito sucesso, agradecendo, novamente, ao Cristiano da Estética na TV.